Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma receitinha facinha. Se não se inscreveu, se inscreve, deixa aquele joinha que já ajuda muito. Venha fazer parte da nossa família. Isso. Gente, o que nós vamos fazer hoje? Um docinho, um docinho de amendoim. Silvana, o que você colocou no seu amendoim? Gente, eu torrei meio quilo de amendoim, coloquei meia caixinha de... Creme de leite. Creme de leite e 100ml de açúcar, tá bom? A gente vai dar essa delícia. Aí, virou essa delícia aqui, ó. Agora o que vamos fazer? Lembrando, torrou o amendoim? Leva o amendoim para a panela, torna o amendoim. Não gravei praça a pasta, mas pra estar fazendo junto com o meu bem, né? O meu bem. O mesmo. Aí o que nós vamos fazer? Torrou o amendoim do amendoim? Tira as casquinhas, leva o amendoim ao liquidificador, bata ele. Faça aquela farinha do amendoim, vem com os ingredientes. Meia caixinha de creme de leite, 100ml de açúcar. Aí vamos usar as farinhas de empada. Fazer nosso docinho, tá bom? Vamos começar a encher. Eu vou encher com você. Encher comigo? Gente, fica uma delícia esse docinho, não muito doce. Pra quem gosta de... Como é que chama aqui doce? É. Paçoca. Fica quase igual. Paçoquinha, né? Uma delícia. Paçoquinha. É. Escurei pra nós aí, né? É fácil de fazer e gostoso. Facil. Eu deixei o meu amendoim não tanto batido pra ficar um sabor mais agradável do amendoim. É pra você ter o gosto do amendoim na boca, né? É. Tipo, ficou como se fosse... Não vou falar igual um pé de moleque, né? É. Mas você tem que ter esse pedacinho de amendoim. Não tão grande igual um pé de moleque, mas... Né? Pra saborear ele, né? Fica mais gostoso, né? Isso. O amendoim torrado ele por si só, ele é uma delícia. Exatamente. É uma delícia. Faz e você não ama esse docinho. Depois desinforma ele. Pode estar colocando ele num... Porque esse negócio de papel ele vem mexendo aqui. Qual? As forminhas? As forminhas. É, aquelas forminhas bonitinhas. Depois nós vamos colocar pra vocês verem. Como é que fica? Fica lindo, gente. É, se você colocar na forminha, né? Aqui, ó. Fica lindo. Tá bom? Muito lindo. Cuidado na hora de encher, pessoal. Né? Vai bem com calma. Né? Pra não fazer muita bagunça. Porque doce prega muito, né? E não tá tão doce. Por quê? Porque eu coloquei creme de leite e pouco açúcar. Tirou um pouco do doce. É. É mais mesmo é o amendoim mesmo torrado. Tirou um pouco do doce da açúcar, né? Você que mora na roça, tem muito amendoim, faz, pode deixar até dois meses guardado que não perde. Amendoim, você pode guardar por longas datas. Até amendoim não casca. É. Você guarda e eu não perco. Isso. Vou deixar aí, gente, acima aí, ó. O leite com beterraba, gente. Eu tô seguindo a receita. Eu fiz ele e acabei de vir cá fazer agora essa. Né, meu bem? Isso. É uma delícia, gente. Faz que vocês vão amar o sabor que fica. A beterraba batida no leite. É muito gostoso. Gente, olha que engraçado. Sem falar que beterraba é muito saudável, né? É. Tem gente que gosta da cozida, né? Beterraba é bom. Não tem jeito, tem jeito que não gosta, né? É, eu adoro amendoim. Amendoim é bom, né? Adoro. Ó. Eu lembro quando a gente era pequena, meu pai plantava e ele trazia aquele tanto de amendoim. Nossa, a gente comia aquilo de boiã nesse navio. Exatamente. Ó. Qualquer dia desse nós vamos preparar. Vamos fazendo um outro doce. Olha o doce, né? É. O doce também é uma delícia, né? É. É muito gostoso. Vai passando esses pra mim, os do meio da beirada, né? Você vai achar mais fácil. Isso, vai gerando evangélico. Quer comer um docinho de amendoim? Não pode com tanta açúcar? Coloca o adoçante. Vai ficar uma delícia. Você vai poder comer. O meu bem. Vai. Ainda vai sobrar, né, meu bem? Vai não. É a continha certinha, as duas forminhas. Ó. Aí depois nós vamos estar modelando pra mostrar, tá? Mas pode comer assim. Lembrando, pessoal, é. Se quiser comer assim, pode comer com queijo, né? Pode. Pode comer com queijo. Fala em queijo, não. Mineiro gosta mais de queijo, hein? Eu gosto. Nossa, meu Deus. Vou contar pra vocês. Eu não conheço um lineiro que faz com um gato de queijo. Puxa essa coelha pra ela também. E não falta mais duas forminhas. Falta. Aqui, ó, gente. Ele fica assim, ó. Pastoso, ó. Aí você leva pra forminha, ó. Mas não cai, tá vendo? Ó. Aí você leva pra forminha. Leva ao forno. Deixa secar. Tipo, assar. Só secar mesmo. E... Pode comer. Costuma dar duas forminhas, certinho, né? Deu certinho, meu Deus. Só fazer pra festinha. Igual eu falei, você não pode comer açúcar, coloca adoçante. É. Se não quiser, né? É. Se não quiser comer açúcar. Pode mudar. Quem tem diabete, né? Aqui na minha vida também tem. É. Quer aproveitar? Aproveitar tudo, né, gente? Essa aqui é aqui. É doze, certo? Gente, fica um e uma gracinha. Deixa eu acabar. E um cheirinho maravilhoso de amendoim. Muito bom. Hum. Delícia. Pera aí. Que bem essa que tem pouco. Acabando na parte aqui, pessoal? Pode fazer pra festinha, pode fazer pra visita, pode fazer pra consumir, se tiver com vontade. Hum, delícia. Essa aqui. É. E aí, esse aqui, nós vamos ficar de olho assim, ó. Você coloca no forno. Mostra lá, pessoal. Mostra pro pessoal. Olha aí. Olha aí, pessoal, pra vocês verem. Que verdade. Receita facinho, né? É. Muito fácil de fazer. Ó. E aí, se quiser comer assim, pode comer com queijo também, não tem problema, tá? Pode comer com... Uma delícia. É, e fala com goiabada, não tem jeito, né? Que recurso, né? Agora, levar o forno, vai endurecer, né? E aí, você vai comer ela quase que igual no pé de moleque, né? E aí, eu vou usar suas forminhas. Do bolinho de saia que você tá devendo. É. Mas essa aqui, pessoal, essa forminha que é a forminha de empada, né? É. As de bolinho de saia, que eu vou fazer pra vocês essa semana, elas estão ali, a forminha maior, tá? Essas daqui não serve pro bolinho de saia, fica pequeno. Você não acha as forminhas de papel desse tamanho, não. Então, as de bolinho de saia, são maiores. As que eu comprei. Comprei 12 também. Mas uma gracinha, sabe? A gente tem forminha pra soquinha, né? Tudo arrumadinho, pra gente fazer o poçoquinho, uma hora, pra vocês, tá? Porque a hora dessa, a gente vai fazer. É, hoje eu queria, o cajuzinho, você pode estar fazendo também isso. Então, uma hora nós vamos ensinar a fazer o cajuzinho. Vamos sim. Agora nós vamos ensinar a fazer o docinho. É. Assado. Vai farinha de trigo, Silvana? Não, não vai, gente. É igual eu falei. Tá bom? Vou deixar a receita abaixo do vídeo. Aqui é só amendoim e açúcar, né? É. E o creme de leite. E o creme de leite, um pouquinho de creme de leite, pra não deixar tirar um pouco do doce, da açúcar. Isso. Certo? E vai levar pro fôlego. Já, já. E a gente já volta. Vem, 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 porque aqui é rapidinho. Aí, meus amores, ó. Docinho assado. Olha. Vou pegar pra vocês, hein. Grudou aqui, peraí. Gente. Hum, beleza, né? Olha que delícia. Fazem na casa de vocês e me falam o que vocês acham. Eu não vou estar desenformando agora. É meio quente. Eu vou sair queimando. Tudo, porque tá bem morno ainda. Tem que desenformar aí, mais frio. Porque você é frio. Fio mesmo. Mas, é. Só que eu vou experimentar um aqui pra vocês. Passa a faca, lá dentro. Isso. Passa e dá uma batidinha. Tá quente. Hum, que delícia. Hum. Você não comece. Eu não gosto muito de amendoim. Fazem na casa de vocês. Vocês vão amar. Aqui, ó. Meu docinho de amendoim. Isso. Pessoal, espera estrear para vocês desenformar. Se não vai ficar grudar, viu? Igual a gente está desenformando aqui pra vocês ver, ainda está quente. A gente pega assim um pouquinho, mas está quente aqui, ó. Está pegando a beiradinha da forma. Então, vocês esperem se guiar para vocês desenformar. Se não, vai sair todo petecado. É. Tem que esperar. Vou até na geladeira, se possível. Um beijo. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Aí, pessoal. Um abraço para cada um de vocês, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá certo? Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.